Agora a gente vai falar sobre Julia Roberts, uma atriz super conhecida e que pode estar grávida. Ela foi fotografada escondendo a barriga durante um passeio em Los Angeles. Julia e o marido já são pais de três crianças. Para Julia Roberts, o tempo realmente não passa. Aos 42 anos, ela continua uma linda mulher. Aquela que em 1990 encantou o mundo e a tornou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. O filme conta a história de uma atraente prostituta que conhece por acaso um homem milionário, interpretado por Richard Gere, que a contrata por uma semana e que acaba se apaixonando por ela. Comédias românticas sempre foram fortes de Julia, mas foi com um papel dramático que ela ganhou Oscar com o filme Erin Brokowitz. O filme, baseado em fatos reais, conta a história da assistente de um advogado que consegue provar que o uso ilegal de produtos químicos foi responsável pela ocorrência de várias formas de tumores e câncer na população de uma cidade da Califórnia. Os filmes de Julia são sinônimo de sucesso e fizeram dela uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Seu salário chegou a 20 milhões de dólares por um único filme. Falando em salários, há uma história bem engraçada sobre a atriz. Julia não havia aceitado atuar no filme Onze Homens e um Segredo, porque o salário era bem abaixo do que ela costumava ganhar. George Clooney e Brad Pitt lhe mandaram um cartão que dizia Ouvimos dizer que você ganha 20 por filme e junto uma nota de 20 dólares. A atriz gostou da brincadeira e acabou se juntando ao elenco, mas ganhando mais do que aquela nota. O pai de Julia vendia aspiradores de pó. A mãe era secretária, só que os dois sempre se envolviam em atividades teatrais e levavam a filha. Mas Julia queria ser veterinária. O sonho ficou pra trás. Julia Roberts fosse uma beleza única. Rosto fino, longas pernas, cabelo ondulado e grandes olhos castanhos. Outro particular da atriz é o largo sorriso. Um atributo que cativou muitos atores de Hollywood. Na vida pessoal, Julia Roberts é conhecida pelo grande número de relacionamentos com famosos. Na maioria, mal sucedidos. Em 2001, morou com o ator Liam Neeson, que considerava um grande professor. Ela namorou Daniel Day-Lewis, Matthew Perry e Jason Patrick. Julia também namorou o ator Kiefer Sutherland, que conheceu no set de Linha Mortal. Logo depois das filmagens, eles marcaram casamento. Mas cinco dias antes da cerimônia, ela terminou noivada porque descobriu uma traição dele. Pouco tempo depois, se casou com o músico Lyle Lovett, mas o casamento durou poucos meses. Logo depois, Julia elegeu outro amado, o ator Benjamin Bratt. Nessa época, durante as filmagens de A Mexicana, Julia conheceu o cameraman Danny Mulder, com quem viria a se casar. Após um escândalo que ocupou durante um bom tempo a imprensa sensacionalista. Julia ainda namorava o ator Benjamin. E Danny era casado. Mãe de três filhos, Julia freou a carreira para se dedicar à família. Ao lado de Javier Bardem, Julia é estrela de comer, amar, rezar. Ela admite que é difícil parar de filmar. Já nem sabia se daria conta de fazer mais um trabalho. No longa, Julia interpreta uma mulher em busca de sua felicidade. E para isso, viaja mundos diferentes. Julia filmou em Bali, na Índia e na Itália. Além de adorar chapéus, Julia Roberts tem uma particularidade. Quando vai ser maquiada para entrar nos sets de filmagens, a atriz sempre se deita de costas. Ela acredita que ao ser maquiada deste jeito, fica com o visual relaxado. É, o truque parece dar certo mesmo. Julia Roberts continua com tudo em cima. E aí E aí E aí E aí